Esse vídeo contém a minha opinião e teorias, então sossega! Ok, sobre este comentário aqui, há uma possibilidade, porém, uma vez eu estava fazendo uma teoria sobre a Agatha Harkness. Era lá mais ou menos na época do sexto episódio de WandaVision. Então, contextualizando, naquela época a gente não sabia que a Agatha Harkness era a Agatha Harkness. A gente ainda achava que ela era apenas a vizinha intrometida da Wanda, a Agnes. Eu fui juntando tudo e fiz uma grande teoria sobre todos os fatos, assim, que indicavam que ela era a Agatha. Tipo, tudo mesmo, eu assisti outros vídeos de pessoas falando disso, peguei informações dos quadrinhos, fiz uma teoria minuciosa. Um verdadeiro dossiê de caso criminal. Só que o que acontece? Existia uma teoria, naquela época, de que a Agnes era, na verdade, o Mephisto. Sim, na verdade, todos já foram indicados a Mephisto naquela série. Até a Darcy, a coitada da Darcy, foi feita de Mephisto, gente. Tinha uma teoria de que a Darcy seria o Mephisto. Só que o que eu penso? Gente, vocês estão pirando muito nessa coisa de Mephisto. Então, sim, pode acontecer, até porque a gente teve uma menção ao Mephisto lá em Loki, naquele vitral lá da AVT, que tinha realmente o Mephisto. Mas será, gente? Agora, lá vai a minha teoria, tá? Teve uma informação que eu consegui justamente quando eu tava fazendo essa teoria da Agnes, da Agatha. Que é a seguinte, Mephisto não pode aparecer nos filmes da Marvel, porque ele é o Diabo. E existe uma lei na China, e nenhum filme ou coisa do tipo pode ter como vilão um ser que alguma seita ou alguma coisa, uma religião cultua. E sim, né, gente? Tem pessoas que cultuam. Então, por causa dessa informação, eu acho que Mephisto não, gente. Por que não, Luiz Augusto? Se é só na China, deixa a China de lado. O que acontece, gente, é que grande parte do mercado que consome o conteúdo da Marvel é a China. Entendeu? Considerando isso, eu acho que a Marvel não faria Mephisto. E eu acho que todas as menções a ele, todas as possíveis, assim, referências a ele, foram só isso. Só referências que nunca vai andar em nada. Não acredito que ele seja o vilão de Contiverso da Loucura. E as minhas apostas pra vilão são Nicolas Scratch, Shuma Gorá e o Stephen Supremo. Além, é claro, da Wanda Zumbi lá, mas a gente fala isso num outro momento.